Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pela Comissão Parlamentar Alemã das Forças Armadas, que disse que as condições das Forças Armadas são terríveis e que a defesa alemã precisa de, pelo menos, 300 bilhões de euros para resolver os seus graves problemas. As terríveis e devastadoras Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Guerra Fria e a ameaça constante de conflito nuclear, o Muro de Berlim e a divisão do planeta entre duas superpotências, o que todos esses importantes eventos têm em comum, ocorreram na Alemanha. O curso O Século da Alemanha de Pacelelucvo lança luz sobre esses e outros eventos históricos importantes que ocorreram na Alemanha e na repercussão no nosso mundo atual. O curso já começou e as vendas terminam hoje, 28 de março. Por isso, corra e aproveite o último dia das vendas. O link do curso está aqui na descrição. Quando a terrível Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio de 1945, a Alemanha, devastada e dividida, focou todos os seus esforços na reconstrução. No entanto, com o início da Guerra Fria e imediatamente após o fim daquele conflito, a Alemanha, como era o principal ponto de encontro entre os blocos capitalista e comunista, se converteu na linha de frente nessa disputa ideológica, com a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se convertendo na ponta de lança das duas superpotências. Isso significou que, mesmo com as cicatrizes da guerra ainda muito vivas e presentes, os alemães receberam fortes incentivos para que voltassem a desenvolver e reforçar a sua defesa. Com isso se traduzindo, no caso da Alemanha Ocidental, na produção de blindados e submarinos avançados apenas 16 anos após o fim da guerra. Para a OTAN e a União Soviética, fazia todo sentido dar aos alemães, que já tinham dado provas na guerra de que eram bons no projeto e na produção de armas, a autonomia necessária para voltarem a projetar e produzir armas avançadas. E foi nesse contexto que a Alemanha Ocidental se converteu em um dos mais importantes berços da OTAN para o projeto de armas, com os alemães entregando veículos impressionantes como o Leopard 1 e 2. Submarinos diesel elétricos compactos, mas muito modernos e letais, como o tipo 212. Navios incrivelmente avançados, como a fragata Baden-Württemberg de 7 mil toneladas. E aeronaves de combate, com os alemães desempenhando um papel central no desenvolvimento do Eurofighter Typhoon. Mas, se na indústria os alemães estavam se destacando com armas e veículos cada vez mais impressionantes, nas suas forças armadas, a situação entrou em rápido declínio após o colapso soviético em 1991. A diminuição nos gastos militares foi algo que afetou praticamente todos os países europeus a partir dos anos 90, com muitos considerando desnecessário gastar tanto dinheiro na defesa após o fim da ameaça soviética. Mas a Alemanha foi especialmente atingida, principalmente durante o governo de Angela Merkel, que reduziu o investimento da defesa em proporção ao PIB para apenas 1,14% entre 2014 e 2017, muito abaixo da meta de 2% estabelecida pela OTAN. Como disse há pouco, isso não afetou a indústria bélica alemã, que continuou projetando e produzindo armas cada vez mais avançadas, mas atingiu duramente as forças armadas, afetando principalmente o nível de prontidão. A situação chegou a um ponto tal que em 2019, a Alemanha, de um total de 140 caças Eurofighter Typhoon no seu inventário, apenas 10 estavam prontos para decolar no imediato, com todos os demais exigindo intervenções que podiam se estender por semanas. No exército alemão, de um total de 312 blindados Leopard 2, apenas 212 estavam em estado operacional, e desse total, menos de 40 estavam em condições de emprego imediato. Na marinha alemã, de um total de 6 submarinos tipo 212, um dos mais modernos e avançados na sua categoria, a Alemanha não tinha nenhum operacional entre 2019 e 2020. E nas instalações das forças armadas, como casernas, depósitos e centros de treinamento, as condições estão terríveis, como relatado por Eva Oggel, responsável pela comissão parlamentar das forças armadas alemãs. De acordo com a parlamentar, as condições das forças armadas alemãs, de modo geral, são miseráveis, tanto a nível de estrutura física, como de prontidão das forças. Em 2022, em resposta à invasão russa da Ucrânia, o chanceler Olaf Scholz anunciou um mega investimento de 100 bilhões de euros, que seria destinado para a correção dos problemas mais imediatos. No entanto, Oggel disse que, apesar do anúncio ter quase um ano, até agora, as forças armadas alemãs ainda não viram a cor daquele dinheiro. Com a parlamentar dizendo ainda que, mesmo que esses 100 bilhões entrassem hoje na conta das forças armadas, seriam o suficiente apenas para reparar o estrago feito por quase 30 anos de negligência. Com o Oggel dizendo que, de acordo com especialistas militares que a sua comissão consultou, seriam necessários, pelo menos, 300 bilhões de euros para dar às forças armadas alemãs a plena capacidade de combate que a sua estrutura atual é capaz de oferecer. As precárias condições das forças armadas alemãs estão desestimulando os jovens a ingressarem no serviço militar, com Oggel referindo que 16% das vagas oferecidas não foram preenchidas por falta de candidatos. Para aquela comissão parlamentar, o mais urgente neste momento é aumentar a participação do PIB na defesa para os 2%, com os 100 bilhões prometidos por shows, se realmente chegarem às forças armadas, atuando como um mero curativo em um doente que, de acordo com a parlamentar, está prestes a entrar em fase terminal. Algo que se mostra ainda mais crítico justamente no momento atual, com o leste europeu mergulhado no maior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que é isso? 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 O que é isso?